Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um super vídeo pra você agora. Eu sou o Bruno. Eu sou a Vanessa. E você está no Nossa Vida Trip. E hoje a gente tá aqui numa festa do imigrante que acontece aqui em Fafo nesses 19 de semana. E aí a gente vai mostrar pra vocês tudo o que tá rolando por aqui. É uma festa que eles fazem pra homenagear os imigrantes que estão aqui em Fafo. Então tem vários quiosques de várias culturas e a gente vai ver tudo isso por aqui com vocês. É uma festa bem bonita, vai ter show, muito bem organizado. A gente descobriu hoje, precisamente há 20 minutos atrás dessa festa. E eu acho que vocês merecem estar presentes nisso aqui também. Muitos de vocês, eu sei, que querem migrar pra aqui, pra Portugal também. E essa festa vai homenagear você também que tem esse sonho. Vamos nessa? Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal, dá aquela ajudinha pra gente. O mínimo que você pode fazer pra valorizar todo o nosso trabalho é simplesmente deixar o like. porque o YouTube mostra que o nosso conteúdo é bom pra outras pessoas também. Então vamos embora fazer essa corrente do bem e tamo junto. Simbora! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E é bem legal tudo isso aqui porque eles trazem também a cultura pra cá. Então, na segunda-feira vai ter cinema aberto, tudo em relação ao tema do imigrante. Na terça-feira também vai ter teatro com imagens de livros e artistas locais. E termina a festa ainda com o cinema, mais uma vez, trazendo filmes pra que a galera veja aí. Vamos falar um pouco a história da imigração aqui, né? Não só em Portugal, mas aqui especificamente na cidade de Fafo. É uma curiosidade muito legal pra vocês. É isso aí, muito legal tudo isso. A gente se sente cada vez mais acolhido aqui. E é como eu falei a vocês, parece que todos final de semana tem uma festa por aqui. Se você sonha em imigrar pra cá, só digo uma coisa pra vocês, vale muito a pena. Todo início é difícil, toda jornada. Se você quer algo grande, você vai ter que sonhar grande e vai ter que andar fora da curva. E vai ter que ralar, meu amigo. Como a gente fala em todo vídeo, não é fácil. Não é fácil trabalhar, não é fácil produzir vídeo. Por isso, você tem que deixar o seu like pra valorizar todo esse trabalho da gente aí. Estamos juntos? Valoriza, valoriza. Sempre. A gente tá aqui querendo trazer vocês mais perto e sentir aí como essa questão da imigração. Não é fácil, mas também quando você acredita que vai dar certo e pode ter certeza. Deus é a frente como sempre que a gente faz. E aí você basta confiar, correr atrás e não desistir. Vamos embora. Deus é a frente. Deus é a frente. Deus é a frente. Se gostou, mais uma vez a gente vai dizer, dá um like, compartilha, porque isso é muito importante pra gente. Se inscreve também no canal, hein? Principalmente agora que a gente tá no início, né? E a gente tá dando todo o gás aqui pra trazer o máximo de conteúdo pra você. Então vai lá, curta, compartilha, bota aí no grupo do Tação Vília. Do WhatsApp, do Telegram. Tudo que você puder. Vamos embora fortalecer sem pressionar a sua canha do bem. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.